No Explicador desta manhã falamos sobre a decisão da DGS de estender a vacinação a todos os jovens dos 12 aos 15 anos e para falar sobre o assunto convidámos Maria João Batista, Presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia Pediátrica, Constantino Saclarides, Coordenador do Observatório Português dos Sistemas de Saúde e também Ex-Director-Geral da Saúde, Edalberto Campos Fernandes, Antigo Ministro da Saúde. A Carla Jorge de Carvalho é quem modera este debate, a quem se junta o Paulo Ferreira. Muito bom dia aos três, bem-vindos ao Explicador desta manhã. Constantino Saclarides, esta decisão conhecida ontem de vacinar uma faixa etária que não é considerada de risco, é uma decisão técnica ou é sobretudo uma decisão política? Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Enfim, agradeço-lhe a pergunta porque é uma pergunta altamente relevante e permite-nos estabelecer já, digamos, o quadro institucional dessas decisões. Nós sabemos que cabe às instituições técnico-científicas tomar decisões técnicas e informar decisões políticas, tem competência para isso, e pertence às instituições políticas tomar decisões de natureza política e informados tecnicamente. E, portanto, as instituições técnico-científicas aceitam o facto de decisão final sem uma decisão política e as instituições políticas não têm competência nem mandato para assumirem pontos de vista técnicos. Se isto funciona assim, funciona bem. E funcionou assim desta vez? Nem sempre. E, portanto, há aqui, às vezes, um certo ruído de imprecisão em relação às funções de cada uma dessas instituições. Nós percebemos que as instituições políticas nem sempre seguem as recomendações técnicas ou científicas, e isso acontece ocasionalmente. Se acontecer-se tematicamente alguma coisa está errada. E, por outro lado, é necessário que as instituições políticas mantenham o seu nível de decisão política e não interfiram no debate público com opiniões técnicas para as quais não têm competência nem mandato. Se o fizerem, criam um ambiente difícil de explicar às pessoas e criam o ruído desnecessário numa crise tão séria, tão importante e tão difícil de controlar como a pandemia. E, portanto, nessas circunstâncias, o que acontece, houve muito ruído nos últimos dez dias. Acho que muito desse ruído era escusado. Mas, de qualquer forma, acabou por haver uma recomendação técnica que evoluiu no tempo, como é habitual que acontece, é normal que aconteça. E, com base nessa recomendação técnica, aparentemente há uma decisão política no mesmo sentido. E, portanto, a situação atual parece-me relativamente fácil de explicar. O que aconteceu nos últimos dias foi ruído excessivo, que, no meu ponto de vista, era, em grande parte, escusado. Constantino Saclarides, só para esclarecer esta ordem cronológica, houve algum momento em que a decisão política chegou antes da decisão técnica? Não parece que tenha acontecido. Houve opiniões políticas sob a forma técnica, não é? Não decisão. Deixe-me, então, ser eu a dar os nomes. Sobretudo, o Presidente da República pressionou demais uma decisão técnica no sentido da generalização da vacinação a partir dos 12 anos? Bom, quer dizer, sabe, como eu não sou comentador político, eu excluo habitualmente de comentar declarações de políticos, não é? Mas o princípio é esse, de facto, houve, neste caso, a nível das decisões políticas, uma saída da norma de que as decisões políticas devem limitar-se a tomar decisões políticas e não devem, nem têm competência, nem mandato para ter opiniões e tomar decisões técnicas, nem para pressionar os órgãos técnicos a fazê-lo. E, portanto, houve, de facto, esse ruído desnecessário que teve origem nessa desconformidade. Obrigada pela forma como respondeu. E a delicadeza da questão, e percebo isso, o Sr. foi Diretor-Geral da Saúde e conheço bem, a forma como estas questões políticas e técnicas às vezes podem conflituar. Professor Adalberto Campos Fernandes, bom dia também. E bem-vindo a este explicador. Há esta questão que é incontornável no debate público nesta altura. Houve ou não uma pressão política eventualmente excessiva nesta decisão da DGS? Bom, eu creio que o professor Constantino Saclarides fez uma descrição bastante feliz daquilo que é o funcionamento normal e institucional que todos nós desejamos que aconteça. E, de facto, nessa medida eu iria um pouco mais longe em relação àquilo que ele disse, acrescentando apenas que qualquer decisão que seja tomada em qualquer nível carece de uma boa fundamentação e de uma boa explicação para a opinião pública e para os cidadãos. Isso aplica-se à decisão técnica. À primeira decisão que a Direção-Geral se tornou há cerca de 10 dias. Portanto, essas decisões têm que ser fundamentadas, têm que ser explicadas. Mas, em cima de que evidência e por razão essa decisão está a ser tomada e está a ser proposta ao Poder Político, e também agora recentemente, ontem, com a alteração de posição. Sobre a alteração de posição ontem, Alberto Campos Fernandes, ficou satisfeito, se quiser, com as explicações técnicas dadas pela DGS? Bom, não é uma questão de estar satisfeito ou insatisfeito. Eu diria que, em abstrato, era sempre positivo que qualquer decisão seja tomada, sobretudo quando há uma variação dos seus termos, num tempo, num curto espaço de tempo. Isto já tinha acontecido, se recordam-se, a propósito da vacina da AstraZeneca. Nós sabemos bem que, como dizia o professor, quando dizia a Clarice, que se há coisa, se há domínio onde, de facto, a variabilidade, a mudança, os dados novos, existe, é o domínio científico. Mas também, por isso, e sobretudo por isso, nós temos que ser um pouco mais fundamentados quando mudamos de posição e de uma forma até bastante relevante. Este aspecto da fundamentação das decisões aplica-se ao domínio técnico, como se aplica também ao domínio político. E depois há uma questão que também já foi referida, que é as relações de fronteira. Idealmente, as relações de fronteira devem ser salvaguardadas, porque isso acrescenta valor à confiança dos cidadãos, quando os cidadãos percebem que o institucionalismo funciona, que as partes coordenam e colaboram, e que há uma harmonia entre as responsabilidades que são assumidas, porque a Direção-Geral de Saúde, enquanto órgão técnico, faz uma recomendação, assuma uma responsabilidade, é preciso que isto fique muito bem dito e muito claro. Há uma responsabilidade que é assumida, em diferentes domínios, até no domínio civil. Naturalmente que a política depois, como foi dito, acompanha, normalmente a política acompanha a decisão técnica, fundamentada cientificamente, mas, quando não acompanha, tem que também explicar porque é que o faz, num sentido ou no outro. Portanto, aqui, por um lado, relações de fronteira, como foi dito, o ruído resulta de alguma pressa, de alguma vontade das partes em queimar etapas, em resolver problemas, ou pensar que os problemas se resolvam por aquela via, e também, em certa medida, de alguma falta de clareza do porquê, porque as opções são tomadas, e isso, enfim, tem-se falado muitas vezes, que a explicação, a fundamentação, a pedagogia, e que nós vivemos numa sociedade que é muito dado ao simbólico, e, portanto, o que nós vemos no comportamento e na palavra é, muitas vezes, aquilo que nós seguimos e intervisamos como importante. Adalberto Campos Fernandes, e agora, independentemente da forma como se jogou esta decisão, com os dados que dispõem e o conhecimento que têm, esta é a decisão mais correta, de facto, em termos técnicos, de vacinar universalmente os jovens entre os 12 e os 15 anos? Com os dados que nós temos, e, sobretudo, com, talvez, numa das decisões, eu ontem, à noite, aliás, comentei isso, e sei que está neste debate também o Sr. Presidente da Sociedade de Bequisa de Arteologia Pediátrica, com os dados que nós temos, o que nós fazemos é um exercício de vantagem, quais são, digamos, na análise do benefício e do risco, quais são as vantagens maiores que encontramos. E, com a comunidade científica relativamente dividida, em termos nacionais e internacionais, com a evidência científica relativamente dividida, eu creio que nós temos que optar por aquilo que nos dá maior confiança em relação ao benefício individual das crianças e também ao conjunto da sociedade. Nesse sentido, eu, como disse também já, ter-se-á escrito direito por linhas tortas, sendo certo que nós estamos a decidir em cima de margens que não são margens de segurança absoluta. Existem margens de segurança relativa e esse facto tem que ser naturalmente explicado às pessoas, com serenidade, dizer que esta é a melhor escolha, mas é uma escolha que, naturalmente, suscita dúvidas e não suscita dúvidas na comunidade científica por má vontade das partes. nem os cientistas que estão do lado a defender uma coisa, nem os outros, estão seguramente de má fé. Estão a trabalhar com os dados e estão a olhar para os dados da forma que eles o entendem, sendo que eu acredito, como a maioria da comunidade científica, que é uma boa iniciativa e é um bom movimento da vacinação das crianças. Mas agora, com essa decisão que caberá aos pais destas crianças, Maria João Batista, Presidenta da Sociedade Portuguesa de Cardiologia Pediátrica, bem-vinda também a este explicador. Estamos, então, aqui com esta decisão, recomendação de vacinação numa faixa etária com base na ideia de que os benefícios ainda assim compensam os riscos. Quais são, e pode ajudar-nos a explicar isso, sabendo de nós que as crianças normalmente têm sintomas mais ligeiros de Covid-19, quais são os benefícios reais da vacinação? Maria João Batista, eu creio que está em linha, não sei se temos aqui algum problema de comunicação. Não temos nenhum problema técnico. Estamos mesmo só à espera da Maria João. Então, estamos, aguardemos, então, que a Presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia Pediátrica faça, e percebemos, é, obviamente, um problema de comunicação daqueles normais nesta altura. Maria João Batista, estamos aqui mesmo, de facto, com uma questão que não vamos conseguir ultrapassar, provavelmente, em direto. Professor Constantino Saclaritos, voltemos, então, atenção ao debate e ajude-nos a perceber nesta altura os pais vão colocar-se perante esta decisão de ter que decidir com base em dados que apontam para benefícios na vacinação, mas também em alguns riscos. Acha que com o ruído que falou há pouco eles estarão bem informados para tomar uma decisão consciente? Espero que sim, ainda há tempo para acentuar essa informação e permitir que as pessoas percebam exatamente o que se passa. Deixe-me tematizar um pouco o que é que nós, o que é que pensamos sobre isto. É evidente que, nas crianças, nas idades mais jovens, o risco de infecção-doença é baixo, não é? mas o risco associado à vacinação é muitíssimo mais baixo. Esse é um facto que tem que ser acentuado de uma forma muito clara. Mas o problema surge porque apesar do risco da vacinação ser muito baixo, como também as crianças não são elas que decidem vacinar, são os pais e por outro lado, quer dizer, o risco da doença-infecção é baixo, faz sentido prestar mais atenção a toda a informação que possa induzir hipóteses quanto à natureza do risco. E isso faz-se de que forma? Há três aspectos aqui que é preciso acentuar. O primeiro é que, de facto, os dados sobre o risco são universais. Quer dizer, os dados sobre o risco de infecção-doença são universais e são nacionais, mas os dados em relação à vacinação e suas consequências são universais. Vêm daqueles países onde já vacinaram essa faixa etária. E, portanto, esses dados têm sido interpretados de várias formas e daí o início desta preocupação. Mas há, depois, dois aspectos contextuais que são próprios de um determinado país. O primeiro tem a ver com a evolução do plano de vacinação que acontece de forma diferente de país para país. Entre nós, por exemplo, a semana passada nós tivemos a vacinar na casa dos 20, não é? Brevemente vamos começar a vacinar as crianças que estão entre os 15 e os 20, não é? E, portanto, há 10 dias atrás em termos a seguridade do nosso plano de vacinação nós estávamos na altura de vacinar as crianças entre os 12 e os 15. Portanto, tínhamos algum tempo de espera, algum tempo de reflexão, algum tempo de análise disponível antes de tomar uma decisão necessária devido à evolução do plano nacional de vacinação. E isso é um aspecto contextual, não tem a ver com as verdades universais. Mas há um outro aspecto muito importante e lembre-se que nós temos o programa de vacinação do país desde 1965 e o nosso programa nacional de vacinação tem excelente precision internacional e bons resultados. E Portugal é sempre nos estudos conhecidos aquele país onde a população tem mais confiança no programa de vacinação. E parte dessa confiança que se apresenta durante décadas está no cuidado de não tomar decisões definitivas sem assegurar um bom consenso profissional. Portanto, quando nós temos a perceção que a situação merece opiniões distintas nunca... E mais uma vez perdemos aqui a ligação com o professor Constantino Saclarides, coordenador do Observatório Português dos Sistemas de Saúde, que nos estava a explicar como é que deve ser feita esta avaliação da vacinação para as crianças entre os 12 e os 15 anos. A professora Alberto Campos Fernandes espero que esteja em linha. Não há... Está difícil. Está difícil. Está a ser uma manhã difícil. Já devíamos estar todos muito mais habituados às comunicações à distância, mas estas coisas ainda acontecem e temos todos a vontade de encontros presenciais. Estávamos aqui a perceber como é que os pais devem olhar para esta questão. Há confiança suficiente para que se possa avançar com uma vacinação expressiva desta faixa etária. Estou assim? Já está. O professor já restou. Agora já está. Peço desculpa. Estamos aqui com ruído. Falávamos em ruído na mensagem, também ruído na comunicação. O professor Constantino Saclaritos, perdemos-lhe por pouco tempo, mas já está novamente em linha para concluir. Não sei onde fiquei exatamente, quer dizer, mas eu estava a acentuar que um dos aspectos contextuais para tomar decisões tem a ver com o consenso profissional. E estava a dizer que também o país tem um programa nacional de vacinação desde 1965. É um programa com grande sucesso, bons resultados a nível internacional e é conhecido nos estudos internacionais por colocar o país na situação em que o país onde a população tem maior confiança nas vacinas. E parte dessa confiança conquistada durante décadas está na preocupação de uma vez dadas as condições técnicas para atuar numa decisão, haver sempre o cuidado de um plano de vacinação, ter um consenso profissional alargado. E esse consenso profissional é muito importante consegui-lo. E ele não existia a dever de trás. E encontra-o nesta altura? Encontra-o nesta altura esse consenso alargado entre os profissionais? Eu acho que foram criadas as condições para o realizar, não é? E esse consenso é muito importante e é bom dar algum tempo para que isso aconteça na medida em que isso dá confiança às pessoas. E a razão porque é sempre importante, além da documentação que serve de base à decisão técnica, assegurar o consenso profissional é que isso assegure a confiança dos pais, especialmente a vacinação das crianças. E, portanto, eu acho que este relativo atraso em tomar essa decisão dá-nos também tempo de olhar melhor para os dados, haver uma discussão mais alargada e assegurar que na altura que esta vacina torna-se disponível para as crianças, as crianças, os pais da criança não são confrontados com o número excessivo de opiniões divergentes. Muito bem. Adalpé de Campos Fernandes, peço-lhe um minuto porque conseguimos agora finalmente o contacto com Maria João Batista, a Presidenta da Sociedade Portuguesa de Cardiologia Pediátrica. Bom dia, penso que agora vai ser possível ouvi-la. Muito bom dia. Estávamos aqui a falar na confiança que os pais terão ou não para tomar a decisão de vacinar uma criança destas idades, 12, 15 anos, com a vacina contra a Covid e 19. Quais são as vantagens reais de vacinar um grupo que não é de risco à partida? Sim, é importante nós percebermos que o conceito de grupo que não é de risco à partida não é necessariamente assim para todos. Portanto, há algumas crianças que podem efetivamente ter uma forma da doença muito grave e, portanto, apesar de não ser globalmente um grupo de grande risco, algumas crianças têm um risco efetivo. depois há o efeito lateral da pandemia sobre a saúde cardiovascular e sobre a saúde emocional e psicológica das crianças que não é desprezível de todo. Portanto, para as crianças é uma imensa mais-valia nós conseguirmos ter a pandemia debilada. em relação à vacina e em relação aos riscos que ela própria cresce, como já foi dito, eu acho que em Portugal os pais têm uma grande vontade de que lhes digam que a vacina é segura. Eu acho que intrinsecamente a nossa população quer acreditar que a vacina é segura e, efetivamente, nós temos pouco tempo de conhecimento desta doença e temos percebido que ela se modifica ao longo do tempo. Temos pouco tempo ainda de conhecimento daquilo que é a vacina mas à luz do que é a evidência neste momento eu acho que é seguro fazer a vacina e o que é mais importante é que nós já identificamos os potenciais efeitos laterais sabemos que eles são muito raros e que os profissionais de saúde e os pais estão à alerta para eles porque percebem e eu acho que é essa a nossa função profissionais de saúde percebem que há determinados sinais que podem ser identificados e que devem levar os adolescentes ao hospital em caso de dúvidas mas, volto a dizer, quando nós colocamos nos pratos da balança os potenciais efeitos negativos da doença e os potenciais efeitos negativos da vacina inquestionavelmente é muito mais benéfico para as crianças individualmente não estou a falar como grupo mas para cada uma das crianças é muito e assim mais seguro fazer a vacina do que eventualmente ter a doença. Adelberto Campos Fernandes retomando um pouco o fim da conversa de há pouco a confiança com esta forma de tomar decisões pensa que a confiança da população de uma forma genérica na vacinação nas vacinas e já agora nas decisões que vão sendo tomadas se manterá intacta ou poderá sofrer algum contratempo? Acredito que sim porque repare uma coisa é o domínio técnico político que acaba por estar sempre muitas vezes distante dos cidadãos outra coisa foi aquilo que a professora e o senhor presidente da sociedade portuguesa de Carlos Rio Pagliato que agora fez que é o exercício de pedagogia e de aproximação de confiança os portugueses têm há mais de 50 anos como foi referido uma enormíssima confiança no processo de vacinação e no plano de vacinação e os grandes mediadores sempre foram nestes 50 anos em primeiro lugar os enfermeiros os enfermeiros são críticos como elementos de construção dessa confiança porque são o profissional que está na linha da frente em contato com os pais com as próprias crianças e também os médicos em particular os médicos pediatras portanto se como foi também muito bem refeito o professor Constituto Saclaritos se rapidamente se estabelecer um elo de confiança em que estes mediadores que são os mediadores de proximidade são as pessoas relativamente aos quais os pais querem ouvir a última palavra depois do debate político do debate técnico e querem saber o que é que o enfermeiro pensa o que é que o médico pensa e isso dá-nos a confiança dos 50 anos que lhe referi nós não construímos este sistema de vacinação em Portugal tão prestigiado e tão eficaz com decisões apenas políticas que foram importantes e relevantes ou com decisões centrais nós fizemos porque mapeámos o terreno o território com profissionais que na proximidade transmitiram essa confiança portanto eu estou nesse aspecto otimista acho que este discurso médico que acabámos de ouvir é o discurso adequado onde não há ilusões não há digamos uma distorção da realidade refletem-se a que referem-se os factos que são efetivamente aquilo que o conhecimento nos traz mas agora é a altura de facto do terreno e talvez essa seja a grande oportunidade é que sendo a altura do terreno vai ser na proximidade vai ser nos centros de saúde vai ser nos locais de vacinação que os pais vão procurar fazer a confirmação sobre aquilo que foi a decisão central que acabou de ser tomada portanto sim estou em relação a isso francamente otimista é mesmo a última questão para a Maria João Batista esta ideia do terreno tem alguma perceção do que é que os pais pretendem fazer nesta altura relativamente à vacinação Os pais têm-nos procurado muito tanto os pais de crianças e adolescentes que não têm doença prévia como aqueles que tinham doença cardíaca e outras doenças e os pais têm dúvidas como é evidente devem esclarecê-las juntos os profissionais de saúde isso é altamente salutar mas a vontade intrínseca da esmagadora maioria dos pais é fazer a vacina e proteger os filhos Essa ideia é muito importante Maria João Batista professores Constantino Saclarides de Alberto Campos Fernandes muito obrigada por terem estado neste explicador tivemos alguns problemas técnicos mas penso que a vossa presença no explicador desta manhã foi muito esclarecedora bom dia obrigada Obrigada Obrigado bom dia Obrigada Obrigada por ter ouvido este podcast Se gostou pode subscrevê-lo pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto